E aí pessoal, se inscrevam aí no canal, dá um like no vídeo, é isso aí, valeu! E aí galera, mais um vídeo aí pra vocês, cachorreira! É um vídeo à toa, sem nada pra fazer! Acabei de fazer comprar no supermercado, estou voltando com a minha esposa maluca e não tem nada pra fazer hoje, graças a Deus! Vem na segunda-feira, você não tem nada pra fazer, é muito boa, cachorreira! Então nós vamos voltar pra casa, fazer um estrogonopse e esquecemos da batata palha! E já era! Ah, vai ser um estrogonopse sem batata palha! Comer! Se chama de televisão! Ir lá na noite! Tá quase chegando a hora! Seis horas, trabalhar! Até de madruga! E amanhã é novo dia! Se Deus quiser! Se for a vontade dele! Até final do mês estarei de XJ6! Será? Será? Se eu tiver, vai ser só berrando, meu irmão! Vai ser louqueiro demais! Abri aquele escapamento! E vamos que vamos! O sol tá demorando demais! Vai, tio! Vai virar, vira logo, meu irmão! É isso aí! Vamos voltar aqui pra casa! Motinha na subida pesada, tá complicado! Mas não dava a vir, ninguém deu pra ir, né galera? É isso que dá! Pegar a motinha 150, muito boa pra economia, mas pra desempenho, esquece! Não vai enrolar nada! E é isso aí! Au! Au! Quebra-mola! No nosso caso, quebra-suspensão, né? E agora, chegando aqui, na descidinha do frio da barriga! Só desci se você desce o lerano, meu filho! Aqui é frio da barriga e ninguém aguenta, né amor? Já trancou as pernas aí, né? Mas é de lá pra cá, né? Daqui pra lá, não! E é isso aí! Lafayette Daqui uns dias eu estarei pegando o BR-262, sentido Espírito Santo, chegando lá em Guarapari! E é isso aí! Visitem o site aí do meu tio, maluca! Pra estação! Olha o ponto lá também, tia! Praestação.com.br Pousada do meu tio! Muito bom, muito bom! Façam já sua reserva, visitem! Vamos curtir essa parada com o Jetcliffe Fireboard! Wakeboard! Caramba, 4! Haha! E é isso aí, galera! Chegando aqui em casa, valeu! Fui! Curtem o vídeo! Se inscrevam no canal e é nóis! Tchau!